Eles fazem acupuntura e até tomam banho de ofurô. Confesso a vocês que só descobriu o que era esse tal de ofurô vendo a reportagem. Ganham festa de aniversário com bolo, com docinhos, garçom, dormem em cama de casal, frequentam salões de beleza e, claro, tem quatro patas. Pois é, a vida de cachorro nunca foi tão boa. Em muitas casas, os bichinhos são tratados e mimados como se fossem gente. Pois é, Boixá, o Brasil é o segundo país do mundo em número de cães. Só perde para os Estados Unidos. Mas se o assunto é mordomia para os cachorros, não estamos longe de chegar ao primeiro lugar. É o que você vai ver a partir de hoje na nova série do Jornal da Band, A Invasão dos Cães. Os novos tratamentos para cães surpreendem qualquer humano. Para Ana Paula e Margarida, não há novidades. As idas ao spa canino acontecem toda semana. Estou bem solta. O gasto não fica abaixo dos 400 reais por mês. Isso é bem cheiroso. Esse já não é o primeiro banho de ofurô do Maroto. Mas se acostumar com terapias de gente, leva um tempinho. E olha que a água está a 28 graus, com rosas perfumadas, música relaxante. E claro, ele tem direito à massagem. E neste ramo, quem cuida também tem direito a um chameco. De repente vem um carinho desse. Não tem coisa melhor, né? Antes de seguir para um banho especial, Nina prefere escolher um presente oferecido pela mãe. Qual que você quer esse? Pega, filha, pega. Ela supre tudo para mim, para o meu marido. É um amor incondicional. E a gente optou por não ter filho. E ela faz esse papel muito bem. A rotina do clube segue o ritmo do taxidog, que leva e traz os clientes do dia. Nico veio para a tosa. Nisha vai voltar para casa depois de três dias na creche. Quando o proprietário quer hotel, ele quer banho, tudo, sai em torno, dependendo dos meses, tudo de cinco, dez mil reais. Tem gente que gasta isso sempre. Tem, tem sim. São tratados como príncipes, princesas. Nina ganhou um vestido com paetês dourados, coroa de cristais e um esmalte no tom da moda. E cachorras como ela e Cindy fazem sucesso com tanta produção. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Leonel parou de fotografar pessoas há 15 anos. Criou técnicas para atrair o melhor ângulo de modelos que não sabem fingir. Procuro caprichar e estar ligado com essa espontaneidade. O petesquinho tem que usar só um pouquinho. Pedacinho. Lógico. E o brinquedinho? Levinho. Levinho, para não assustar. Dentro de uma das maiores redes de produtos pet do país, a secagem é com luz infravermelha que ajuda na circulação do sangue. Aqui são atendidos até 3 mil animais por mês. Profissionais de salões de beleza vêm para cá se especializarem em outros tipos de corte. Hoje você conta, além de todos esses aparelhos diferentes, as hidratações, as escovas tropicais, todos os tratamentos estéticos, até mesmo cauterização com prancha para deixar o animal com pelo mais liso, você conta com profissionais altamente especializados, que sabem fazer tosas diferentes em mais de 30, 40, às vezes 50 raças. Então é um profissional muito mais completo. Estas roupinhas confundem, mas não se enganem, são para cachorros. Aliás, nesta loja de departamento são mais de 20 mil itens criados para quem recebe um tratamento cada vez mais humano. Os donos não economizam e estão sempre de olho nas novidades. Nós encontramos sabonete íntimo para cachorro, repelente e cicatrizante para picadas de inseto, Um talco especial para os ouvidos é um mercado que movimenta 11 bilhões de reais por ano. Mas com o quê? E quanto será que uma pessoa chegou a gastar aqui no único dia? Uma festa de aniversário que custou cerca de 5 mil reais. Raquel não chegou a tanto. Pagou cerca de 300 reais para comemorar o sétimo aniversário de Malu com os melhores amigos dela. Uma festa para encher de água a boca de qualquer humano. Muffins de chocolate, pirulito de amendoim, bolo de fubá, tudo sem açúcar e sal. Como acontece nas festas de gente, sempre tem um querendo pegar o docinho na mesa antes dos parabéns. Depois de soprar a velhinha, a divisão da comida já não é tão civilizada como a nossa. Talvez quem não tem animal não entende muito bem. Apesar de ser animal, mas a gente tem isso também. A gente quer dar de volta da mesma forma que você daria para uma criança. Você quer fazer essa celebração junto com eles. Então, quem tem sente isso e é muito legal também. Não é loucura não, mas é um amor diferente. E o sabor dos quitutes caninos não subestime, porque você comeria. É muito legal também. Legenda Adriana Zanotto